Música Saudações transportadoras, o Leo toca na ar. Hoje estamos no QG da equipe AJ5 do Adalberto Jardim para trazer algumas informações para você em uma entrevista especial para você que transporta o Brasil de verdade. Sim, nós estamos na Copa Truck apoiando essa equipe que traz o caminhão imédito Reman Brasil com peças remanufaturadas e levantando a bandeira da sustentabilidade. E a Agência Transporta Brasil ajuda o Adalberto a levantar essa bandeira e trazer para você a informação desse tipo de peça que além de ajudar a preservar o nosso planeta, ela também traz economia no bolso do caminhoneiro que é isso que importa para você que transporta, você que trabalha no trecho, precisa ter acesso a esse tipo de economia. E a gente já vai dando as nossas boas-vindas aqui ao Adalberto. Estamos sem máscara porque estamos em um ambiente controlado, mantendo o distanciamento social e trazendo para você essa entrevista especial. Salve, salve, Adalberto. Primeiro, eu queria te perguntar por que você decidiu criar uma equipe e levantar a bandeira do Reman na Copa Truck? Bom, na verdade, o início desse projeto, uma coisa que eu já queria estar fazendo há muito tempo, em relação ao meio ambiente, não ao reman afaturado porque eu não conhecia direito como era isso, esse mundo. mas o ano passado, pela Ford ter saído, e o meu caminhão era um Ford na época, e eu não queria ir para uma outra marca, eu queria criar alguma coisa dentro da sustentabilidade e do meio ambiente. E comecei a estudar isso em dezembro, quando acabou a última corrida, um pouco mais desse mundo de remanufaturado. E conheço algumas pessoas de fábrica que fazem os remanufaturados, e comecei a aprender um pouco, e esse tema é muito gostoso. Te chama, na verdade, até então, e eu falei, por que eu não posso criar um caminhão partindo de um chassi de algum caminhão, colocando também uma cabine de um outro caminhão, e remodelando ela para ela não ter a cara dos caminhões que tem atuais, e fazer alguma coisa um pouquinho meio Mad Max aí, para poder ficar com uma cara mais brava e tal. E o caminhão verde. Então, eu falei, pô, vou tentar fazer isso. Fiz esse estudo, achei que era viável, comecei a pesquisar as peças que eu realmente precisaria para poder montar o caminhão, e que não foi tão difícil assim de encontrar no mercado. Por incrível que pareça, eu achava que ia ser uma garimpagem muito complexa. Não foi, existem todas as peças. Então, o meu caminhão tem no mercado, tem que saber qual é o que você quer para ficar muito perto daquelas que a gente já compete, que estava montando no caminhão novo, na verdade. Então, esse foi o início dessa, entre aspas, aventura, que o começo dela foi um pouco complicado, e que, infelizmente, a gente acabou encontrando a pandemia no meio do caminho, e, infelizmente, né, mas eu não deixei de trabalhar. A gente foi num ritmo um pouquinho mais leve, que, até certo ponto, foi um pouquinho melhor, porque aí sim, eu montei com um pouquinho mais de calma, voltei para trás e algumas peças, descobri algumas peças no remanufaturado que não teria nova à disposição para colocar, e achei que isso daí foi ótimo para mim, que aí sim, realmente eu montei um caminhão, e eu falei, putz, quando acabou de montar aí, finalmente, na pintura, que eu também não saberia que existia uma tinta à base de água, eu falei, pô, foi tudo o que eu precisava. Então, esse foi o início. O resultado dessa iniciativa está aí, ó, o incrível Hulk número 5, que já largou em duas etapas da Copa Truck esse ano, já andou entre os primeiros, chegando aí em sétimo lugar em Cascavel, e em sexto lugar em Goiânia, e é um caminhão que tem aguentado o tranco, apesar da alta temperatura, das grandes exigências das pistas, né, e olha só, esse caminhão, ele tem motor Mercedes-Benz OM457, logo remanufaturado, todas as peças também, a transmissão dele também traz componentes remanufaturados, A gente vai falar mais sobre as partes técnicas desse caminhão, e também da importância que é a gente pensar na logística reversa das peças. Mas antes, vamos falar um pouco sobre competição, sobre as pistas. A Copa Truck foi a primeira categoria filiada à FIA, que voltou depois da pandemia, teve uma corrida sem público lá em Cascavel, no Paraná, e teve também, agora em agosto, outra corrida, foram, ao todo, quatro corridas em Goiânia, um fim de semana de competição, e também sem público nas arquibancadas, só no sistema de drive-in. E, Adalberto, o caminhão, ele andou bem, ele aguentou muitas voltas, você teve até aí momentos de fazer ultrapassagem, muita competitividade. Como é que é isso na pista? A peça remanufaturada atende a essa exigência, a essa pressão na pista, e você está fazendo um laboratório dessas peças, nessas corridas? Sim. Se eu pegasse todas as peças, como está no caminhão, pegar o formato que ele está, e entregasse para uma equipe, que não iria saber se é o caminhão montado, com remanufaturado, iria ser a mesma coisa, porque não iriam sentir se é remanufaturado ou não. Ou seja, o nível das peças remanufaturado é como se fosse uma original, uma nova. Então, o remanufaturado, que pensam que é uma peça totalmente usada, não, ela não é uma peça usada. Ela tem partes dela fixas que são reaproveitadas e colocam-se todas as peças móveis novas, como se fossem na linha de montagem. Na verdade, tem peças remanufaturadas que realmente entram na linha de montagem das novas. Então, eu diria, eu estou fazendo o laboratório porque eu tenho que entender um pouquinho mais, na verdade. Então, como o caminhão de rua, ele tem uma utilidade, uma utilização que vai carregar a carga, vai ter a carga dela específica, foi construído por aquilo. Não é para andar, por exemplo, um caminhão que é 450 cavalos original, vem para 1.200 cavalos. Com as mesmas peças, da mesma maneira. Então, quando você estressa essas peças, tanto a nova, quanto a remanufaturada, o risco é grande de queda. Porém, acabei de falar, de 450 para 1.200 cavalos, não existe um laboratório melhor do que esse de resistência, né? É verdade. E a gente vê na corrida que para você manter um caminhão de 4 toneladas naquela velocidade, fazendo curvas e tudo mais, existe um estresse muito grande do piloto que precisa fazer muito bem as manobras e se antecipar. E ali as peças brilham, né? Elas realmente mantêm o caminhão estável e não quebram. Exatamente. Esse é o caminhão de corrida, na verdade, por ele ter essa potência tão grande, a gente não tem um câmbio especial, como, por exemplo, lá no Estocolat, quando eu corri tantos anos. Então, lá todo o conjunto foi feito, foi construído para a corrida. O caminhão nem o pneu é de corrida. É o pneu original. Então, se a gente pensar que um caminhão de rua, ele está, obviamente, sendo preparado para a pista, a preparação dele não é para um carro de corrida. Então, a gente deixa ele mais baixo, deixa ele um pouco mais leve, mas o conceito dele, a alma dele está ali. Ele é o caminhão. Então, a gente encurta um pouquinho ele. Então, se você for pensar que um caminhão normal, a gente não tem todo o acabamento dentro do caminhão, a gente tira, a gente aumenta o túnel do motor, o motor nem fica ali, né? O motor fica no meio do caminhão. Então, essas modificações são distribuições. Mas as partes, realmente, qual é o trem dele? É de um caminhão normal, um caminhão de rua. Então, se você pensar que isso daí, no remano faturado, teria que ser muito menor, né? No pensamento da gente, eu mesmo conheço o pensamento. Não é mais, porque eu estou chegando a um estresse tão grande que eu exagero um pouquinho mais porque eu falo, pô, se tiver que quebrar, quebra aqui para eu poder entender o que que é. Então, obviamente, tem horas que vai para ele quebrar, né? Não estou estressando ele naquela hora para isso. Mas existe a quebra. E eu tenho que ter isso. Na verdade, até nessa última prova, eu tenho um motor reserva com a mesma comparação, com os mesmos componentes. Eu não fiz diferente, né? Apesar de a engenharia ter aconselhado fazer um um pouco mais convencional, porque se quebrasse esse, eu iria para o outro. E não foi o caso. Eu quebrei esse daqui, quebrei uma biela, na verdade, que eu achava que iria acontecer antes. Eu não iria chegar a esse ponto para eu poder ver se ela esticou, se ela teve algum tipo de trauma um pouquinho maior, mas não na quebra. Quebrou e eu fiquei preocupado com o outro. Eu tinha feito da mesma forma. Então, a gente decidiu, não, nós vamos estudar esse motor, a gente tem praticamente 30 dias para outra corrida. Já está todo desarmado. Uma pena que não dá para tirar, porque eu já levei para alguns componentes já, para a retífica, para a Magna Flux. Então, essas coisas eu tenho que saber um pouquinho antes. Talvez eu não vou saber tudo, mas a parte principal, que foi a que quebrou, eu vou saber. Então, eu vou entender, e se eu tenho que modificar na preparação do outro. Como eu acabei de falar, preparação. nós mudamos, nós, eu mudei, então, a peça é enviada, já sei que não dá para ser enviada, nem na nova, nem na remada faturada. Esse paralelo é muito perto, é muito próximo. Então, eu estou feliz pelo projeto. O projeto está começando, a gente está engatinhando ainda. esse ano, é um ano, além de ser diferente, totalmente ativo pela pandemia, a gente não poder ter tantos treinos, quanto a gente gostaria, que o melhor laboratório seria os treinos, eu estou fazendo isso nas primeiras. E esse laboratório está sendo feito para você que transporta o Brasil de verdade, que precisa comprar peça para o seu caminhão, porque uma peça remanufaturada pode chegar até 40% de desconto em relação às outras peças novas e originais, digamos assim. E a peça remanufaturada, ela ajuda também na cadeia logística e na sustentabilidade, porque quando você troca uma peça para o seu caminhão lá na oficina, ela não é jogada fora de qualquer jeito. Existe uma logística reversa, essa peça tem que ser recolhida pelo fabricante e é nesse momento que ela é remanufaturada muitas vezes pelo próprio fabricante que criou a peça no primeiro momento, no primeiro ciclo dela, com toda a engenharia, toda a qualidade que precisa ter responsabilidade e segurança nessa peça. E esse tema da logística reversa também é um tema que a gente está levantando aqui, que o Adalberto está trazendo para o debate, porque muitas vezes a gente realmente não pensa, para onde vai aquele óleo sujo que a gente trocou do caminhão, para onde vão aqueles fluidos, trocar uma embreagem toda cheia de peças, aquilo é descartado, mas não é de qualquer jeito. essa é outra parte que eu comecei a estudar o tema é que eu me apaixonei. É isso aí que a gente tem que entender um pouquinho mais e quem lida com o caminhão também, porque a indústria ela sabe disso. O problema realmente é que há dez anos atrás, quando começou isso daí, começou muito devagar. Hoje já tem empresas especializadas que garimpam as peças, que tem oficinas já com seus descartes próprios e que as empresas passam para recolher e fazer todo o processo dessa logística negativa. Então, a indústria, na verdade, talvez ela tivesse que ter um pouquinho mais de apoio do governo, uma legislação, a legislação já existe, mas tinha que ter um pouquinho de apoio com a própria indústria, uma motivação com a indústria, na verdade, em preço, em qualidade, que a indústria não pode pegar a peça e não sair com a qualidade dela, que, no caso, é uma indústria de peça que é toda totalmente certificada e tem a engenharia envolvida. Então, não pode o cara trocar uma embreagem remanucaturada que não foi passada por uma linha com todos os cuidados e ir para um caminhão e o motorista no meio do caminho quebrar com uma carga. Isso é um problema grave. Então, começa que existia e existia um preconceito muito maior. Hoje, eu acho que já está tendo uma quebra nesse paradigma, mas ainda existe. Existe aquela conta, como, vou comprar uma nova, ela custa cara, mas ela vai me dar um retorno. Então, ele pensa que aquela remanufaturada que é só 40% mais barata, eu acho que deveria ser um pouco mais. mas esse mais não é da fábrica, a fábrica já está chegando num ponto de conseguir ter essa peça nesse valor. Eu vi algumas coisas em algumas fábricas que eu visitei, abriram portas para poder entender um pouquinho mais, é praticamente importado, porque eles estão colocando as peças novas naquela peça para ser remanufaturada. Então, ela não tem um incentivo fiscal, em criastas, para que aquilo também tenha uma conagulação do governo, para que a peça de fato saia um pouquinho mais em conta e o comandante fala assim, poxa, eu não só vou a instar, como eu vou começar a aprender que eu confio em uma peça remanufaturada. E olha só, para você ter uma ideia, galera, segundo o CIN de Peças, a carga tributária que incide sobre uma peça na conta quando você compra ela no distribuidor é mais de 53%, ou seja, tem ICMS, Pisco, Fins, tributos sobre cascata, então realmente é necessário uma ação governamental para incentivar isso aí, até porque quem trabalha com caminhão sabe muito bem que no final do dia tem que fazer conta e tem que economizar, para você poder fazer valer o seu frete e muito mais do que isso, galera, falar sobre logística reversa é falar também sobre a idade média da frota brasileira, a necessidade que o nosso caminhoneiro tem de comprar um caminhão novo, de trocar por um mais novo, só para vocês terem uma ideia, lá no México eles têm um programa do governo que o próprio governo federal fica com o caminhão velho, faz o desmanche e o sucateamento desse caminhão, dá uma força para o caminhoneiro, um crédito para ele fazer a compra do seu caminhão mais novo e aqui no Brasil a gente está começando com as peças aí, elas voltarem para a fábrica para fazer um novo ciclo e quem sabe a gente consiga aí que a nossa indústria faça realmente um programa de renovação de frota, até porque sabe quanto é a idade média do caminhão do autônomo brasileiro? 21 anos, o negócio é complicado esse trabalho é voltado realmente para o nosso caminhão que precisa ter acesso a um equipamento com certeza eu acho que eles são órfãos na verdade se pensar bem estão sozinhos esse é o grande problema então de repente a informação que é essa bandeira que eu estou também tentando levantar obviamente para mim também mas acho que é o sentido que serve para todos os caminhomeiros também entender que vamos procurar saber o que de fato é essa logística reversa porque ele também quando ele vai trocar uma peça do caminhão dele ele pode segurar essa peça para ele para entrar numa logística reversa também descartar em algum lugar que vai entender que aquilo vai voltar para o Paulo que ele está ajudando também o meio ambiente que é para ele também isso aí e aí curtiu? você imaginava que na Copa Truck tinha uma iniciativa verde mas que é verde de verdade? olha só até a cabine do caminhão é feita com um composto que traz aí uma fibra de bambu e para você saber mais sobre esse assunto fica ligadinho aqui no canal da agência TV Transporta Brasil para que você acompanhe os nossos conteúdos se você curtiu esse vídeo não esquece de deixar aquele joinha e se inscrever aqui no nosso canal e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos do nosso site do Portal Transporta Brasil e também da página do Adalberto Jardim para você se ligar e acompanhar ele nessa temporada da Copa Truck valeu Adalberto valeu obrigado 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 tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri